Qual é a geração que mais consome? E a grande questão aqui é como posicionar a sua marca para essas gerações. Eu sou a Catherine, eu sou publicitária e criadora de conteúdo sobre posicionamento e estratégia de marca que, de forma bem simplificada, é que espaço você ocupa na cabeça do seu consumidor que faz com que ele cumpre de você e não do seu concorrente e qual é esse caminho para você ocupar esse espaço na cabeça do seu consumidor? Qual é a melhor geração? Eu acredito que com o avanço da IA a gente tem percebido que é importante fazer as perguntas certas. E essa não é uma pergunta certa. A pergunta é quais são as características de cada uma dessas gerações? O que cada geração tem de bom e tem a acrescentar? Essa pergunta te leva a algum lugar. Alguém aí já assistiu aquele filme Um Senhor Estagiário? Esse filme, para mim, representa muito bem esse encontro positivo de gerações. E isso tem um retorno muito positivo para a empresa também. Como característica dos boomers, a gente tem essa valorização no mercado de trabalho e é uma geração que postergou a aposentadoria. Eles não querem se aposentar, querem continuar trabalhando. A geração X, a conhecida como geração filha do meio, tiveram no seu cotidiano incluída a chegada da internet. E eles presenciaram muitas transformações tecnológicas. A entrada da tecnologia na vida das pessoas define muito do comportamento quando a gente fala de geração. É uma geração que constrói carreira, mas que encontra uma dificuldade de crescer posições porque os boomers não querem se aposentar. Então, o que muitos fizeram foi exatamente criar as suas próprias empresas para atingirem esse potencial profissional que é algo importante para essa geração. Se vocês quiserem ver comportamentos da geração X, assistam a série Friends. Depois da geração X, a gente tem a geração Y, também conhecida por Millennials. E é a primeira geração fortemente associada com o uso de redes sociais. O que significa também todas aquelas consequências que as redes sociais trazem em relação ao pertencimento, a grupos, a comparação. Então, não é só com o meu coleguinha de classe que minimamente vive um contexto parecido com o meu. Eu passo a me comparar também com as pessoas que eu vejo na internet. Também é uma geração que vê mais valor em acumular experiências do que riquezas. Surgem modelos de negócios que fazem mais sentido para a geração Y. Um exemplo disso é carro por assinatura, carros de aplicativo, serviços de streaming, que são reflexos de um comportamento de uma geração que prefere viver do que ter. A primeira geração nativa digital. É uma geração que valoriza as transformações do mundo, os impactos positivos. Então, eles tendem a comprar mais de empresas que demonstrem essa preocupação social e ambiental. É uma geração que está acostumada também a poder interagir com as marcas. Então, esse engajamento e essa proximidade com marcas é importante para a geração Z. Além de ter também os compradores indiretos, que são os alfas, que não têm o poder de compra, mas influenciam os pais. Especialmente a gente pensando que tem uma era de influência acontecendo. E as crianças consomem muita marca e consomem muita propaganda nos conteúdos que elas assistem. Vou convidar vocês a pensarem aqui em uma pessoa de uma geração diferente da sua. O que você enxerga nessa pessoa que você admira e o que você enxerga nessa pessoa que para você é difícil de lidar? É natural que exista esse choque. Essa pessoa não está vendo o mundo da mesma forma que você está vendo o mundo. Porque ela nasceu num momento de mundo diferente do seu. Não dá para concordar com tudo de cada geração. É compreender as diferenças e compreender também as semelhanças. Porque vão ter coisas que vão ser comuns a todas essas gerações. Enquanto marca, isso é essencial para se posicionar. O que essas marcas têm em comum? Que fazem elas conseguirem transitar entre as gerações. Elas não correm atrás de moda, não correm atrás de público. Elas não reagem. Elas agem e mantêm o posicionamento coerente e consistente. E por que isso é importante? Porque isso gera credibilidade, confiança. Posicionamento não é feed harmonizado, não é identidade visual exclusivamente, não é a linguagem, não é a peça de comunicação. Todas essas coisas que eu falei são ferramentas para você conseguir ocupar o espaço que você quer na mente do seu consumidor. Então, as pessoas podem, a partir dessa imagem que você passou, se conectar ou se desconectar. Que lugar na mente das pessoas você ocupa? Você precisa entender de quem você está perto. Quem vai ser mais fácil de conectar com você? Para você não ter trabalho dobrado, quanto melhor o seu posicionamento, mais fácil é entender essa conexão e criar estratégias, ações para, de fato, se conectar com essas pessoas que estão mais perto de você. E entender as gerações, o contexto em que essas gerações estão inseridas, faz com que você entenda valores e consiga se aproximar mais ou menos. E não é uma camada superficial, é conexão. Por exemplo, não sei se vocês viram recentemente que teve uma faculdade que resolveu que queria se comunicar com a geração Z. Aparentemente, eles tentaram fazer essa comunicação em um nível muito superficial, usando apenas a linguagem da geração Z. Pegaram um meme e falaram, vou construir uma campanha. E a campanha era um outdoor que dizia a faculdade que te arrasta para cima. Vocês que estão rindo, eu acredito que sejam ou geração Z ou que convivam bem de perto com alguém da geração Z. Porque entenderam que arrasta para cima no vocabulário da geração Z é morrer. Então, essa seria a faculdade que te mata. E isso porque a pessoa teve o contato com o superficial, com a linguagem, mas não pensou em todo o background, tudo que está para trás. E aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou pensar com a cabeça de cinco gerações diferentes se eu pertenço a uma única geração? Equipes. Equipes são compostas de pessoas. E é muito produtivo que se tenham pessoas de diferentes gerações, de diferentes contextos, né? Esse é o contexto de diversidade que vai muito além de gerações. Voltando para essas marcas, o que elas fazem? Elas trabalham o posicionamento delas em características, em sentimentos, em valores que são atemporais. Por exemplo, felicidade, conquista, status, design, qualidade de produto são elementos comuns a um grande número de pessoas. E é assim que essas marcas conseguem permear esses universos e estarem presentes em universos diferentes com o mesmo posicionamento, sem seguir moda, sem seguir polêmica, sem ir atrás do público. Tem um case muito interessante que mostra a clareza de posicionamento de uma marca que é um caso que aconteceu com a Nike em 2016 quando o jogador de futebol Kaepernick foi demitido da NFL porque ele ajoelhou durante um hino nacional americano em protesto porque ele é negro e, na época, tinham muitos casos aparecendo de violência contra pessoas negras. A Nike apoiou e manteve ele no time de patrocinados da Nike e ela sofreu prejuízos monetários porque tiveram lojas queimadas tiveram protestos tiveram pessoas revoltadas nas redes sociais mas ela não voltou atrás. Ela manteve o posicionamento apesar do prejuízo e aí ela consegue recuperar o prejuízo porque se, quando começa a sentir a pressão, ela recua ela perde os dois públicos. As pessoas, em algum nível, percebem a mentira. O posicionamento precisa sempre estar alinhado com as atitudes da marca porque é o seu elo de comunicação com o seu público. Como é que eu crio esse posicionamento? Quais valores são importantes para as pessoas que você quer se comunicar? Onde eles se cruzam? Quais os pontos em comum entre eu, entre a minha marca e esse público que eu quero atingir? Quando as pessoas olharem para a sua marca o que você quer que elas vejam? E a partir daí você embute os valores que vão gerar uma identidade e a partir dessa identidade você começa a construir o posicionamento. A identidade é o que está para dentro da empresa é aquilo que você construiu é quem você é. O posicionamento é o que as pessoas veem. Quando você diz não vou posicionar minha marca eu não tenho tempo de posicionar minha marca sabe o que acontece? As pessoas criam o posicionamento delas para a sua marca porque fatalmente se você está exposto as pessoas vão ter uma imagem sua e se essa imagem não for aquela que você quer você vai ter mais trabalho e você provavelmente vai investir mais dinheiro porque as pessoas vão criar imagens diferentes às vezes boas às vezes ruins e você vai perder o controle da posição que a sua marca ocupa na mente das pessoas. Uma marca de sucesso ela tem personalidade. Essa sou eu essa é a minha personalidade eu vou agir de acordo com essas crenças com esses valores. Quem está mais perto de mim vem comigo quem não está tão perto estou te respeitando mas esse é o meu posicionamento e aqui fica uma reflexão para vocês como a sua marca está posicionada e mais a identidade aquilo que você vê no seu serviço no seu produto na sua empresa é coerente com como ela está se expressando com como o seu público está vendo a sua marca faz o teste você pode fazer pesquisas com o seu público para entender como que eles estão te vendo se está alinhado com aquilo que você quer e essa é uma ferramenta para você ir montando construindo a estratégia e se você quiser saber mais sobre estratégia eu vou deixar aqui os meus contatos você pode entrar em contato comigo para a gente construir estratégias personalizadas para a sua empresa muito obrigada para a sua empresa e se você quiser você pode entrar em contato e se você quiser